O governo, a Hungria insistindo, e o gol, o quarto gol. Aí já não dá, né? Aí já dá. 42 e 30, quase 43, 4 a 2. Mais uma vez não tem ninguém atrás. É, aí já é pra desanimar mesmo, né, Julio? Nem aceitar a má sorte, fazer o quê? Ideia, 4 a 2. Termina, 4 para a Hungria, Brasil 2, Brasil eliminado, a Hungria continuava na Copa. Aí, no final, houve um pusca culpado de querer agredir o Zezé Moreira, houve uma confusão tremenda. É, agredir justamente um técnico educado como o Zezé, né? Bom, termina o jogo, Brasil fora.